O Baile Está Começando O Gaiteiro toca chote, muito dobrado e baião Danço com a loira bandinha e com a morena o vaneirão Me requerro com a mulata no pagode e no sambão É pena que só pra uma posso dar meu coração Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer E a festa pra ser boa não pode faltar mulher Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer E pra mim nunca é demais, baile, cerveja e mulher O baile está começando e não tem hora pra acabar Mulherada está chegando e todas querendo dançar Muita cerveja gelada, hoje eu quero tomar Garçom dessa e meia dúzia, isso é só pra começar O Gaiteiro toca chote, muito dobrado e baião Danço com a loira bandinha e com a morena o vaneirão Me requerro com a mulata no pagode e no sambão É pena que só pra uma posso dar meu coração Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer E a festa pra ser boa não pode faltar mulher Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer E pra mim nunca é demais, baile, cerveja e mulher Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer E a festa pra ser boa não pode faltar mulher Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer E pra mim nunca é demais, baile, cerveja e mulher Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer Se tem gente que não gosta, certamente tem quem quer